Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast é da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então eu recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 7, dos legados. Sessão 1, disposições gerais. Artigo 1912. É ineficaz o legado de coisa certa, que não pertence ao testador no momento da abertura da sucessão. Artigo 1913. Se o testador ordenar que o herdeiro ou legatário entregue coisa de sua propriedade a outrem, não o cumprindo ele, entender-se-á que renunciou à herança ou ao legado. Artigo 1914. Se tão somente, em parte, a coisa legada pertencer ao testador, ou no caso do artigo antecedente, ao herdeiro ou ao legatário, só quanto a esta parte valerá o legado. Artigo 1915. Se o legado for de coisa que se determine pelo gênero, será o mesmo cumprido, ainda que tal coisa não exista entre os bens deixados pelo testador. Artigo 1916. Se o testador legar coisa sua, singularizando-a, só terá eficácio o legado se, ao tempo do seu falecimento, ela se achava entre os bens da herança. Se a coisa legal existir entre os bens do testador, mais a quantidade inferior à do legado, este será eficaz apenas quanto à existente. Artigo 1917. O legado de coisa que devo encontrar-se em determinado lugar só terá eficácia se nele for achada, salvo se removida a título transitório. Artigo 1918. O legado de crédito ou de quitação de dívida terá eficácia somente até a importância desta ou daquele ao tempo da morte do testador. Paráfo 1º. Cumpre seu legado, entregando o herdeiro ao legatário o título respectivo. Paráfo 2º. Este legado não compreende as dívidas posteriores à data do testamento. Artigo 1919. Não declarando expressamente o testador, não se reputará a compensação da sua dívida o legado que ele faça ao credor. O paráfo único subsistirá integralmente o legado se a dívida lhe foi posterior e o testador a solveu antes de morrer. Artigo 1920. O legado de alimentos abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa, enquanto o legatário viver, além da educação, se ele for menor. Artigo 1921. O legado de usufruto, sem fixação de tempo, entende-se deixado ao legatário por toda a sua vida. Se aquele que legar o imóvel lhe ajuntar depois novas aquisições, estas, ainda que contíguas, não se compreendem no legado, salvo expressa declaração em contrário do testador. Paráfo único. Não se aplica o disposto neste artigo às befeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias feitas no prédio ou legado. Seção 2. Dos efeitos do legado e do seu pagamento. Artigo 1923. Desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa, existente no acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva. Paráfo primeiro. Não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria. Paráfo segundo. O legado de coisa certa, existente na herança, transfere também ao legatário os frutos que produzir, desde a morte do testador, exceto se dependente de condição suspensiva ou de termo inicial. Artigo 1924. O direito de pedir o legado não se exercerá enquanto se litigue sobre a validade do testamento e nos legados condicionais ou a prazo, enquanto esteja pendente a condição ou prazo não se vença. Artigo 1925. O legado em dinheiro só vence juros desde o dia em que se constituir em mora a pessoa obrigada a prestá-lo. Artigo 1926. Se o legado consistir em renda vitalícia ou pensão periódica, esta ou aquela ocorrerá da morte do testador. Artigo 1927. Se o legado for de quantidade certas em prestações periódicas, datará da morte do testador o primeiro período e o legatário terá direito a cada prestação, uma vez insetado cada um dos períodos sucessivos, ainda que venha a falecer antes do termo dele. Artigo 1928. Sendo periódicas as prestações, só no termo de cada período se poderão exigir. Parágrafo único. Se as prestações forem deixadas a título de alimentos, pagar-se-ão no começo de cada período sempre que outra coisa não tenha disposto o testador. Artigo 1929. Se o legado consiste em coisa determinada pelo gênero, ao herdeiro tocará escolhê-la, guardando o meio termo entre as congêneres da melhor e pior qualidade. artigo 1930. O estabelecido no artigo antecedente será observado quando a escolha for deixada a arbítrio de terceiro e, se este não a quiser ou não a puder exercer, ao juiz competirá fazê-la guardado o disposto na última parte do artigo antecedente. artigo 1931. Se a opção foi deixada ao legatário, este poderá escolher, do gênero determinado, a melhor coisa que houver na herança e, se nesta não existir coisa de tal gênero, dar-lhe-á de outra congênero o herdeiro observado à disposição na última parte do artigo 1929. Artigo 1932. No legado alternativo, presume-se deixada ao herdeiro a opção. artigo 1933. Se o herdeiro ou legatário a quem couber a opção falecer antes de exercê-la, passará este poder aos seus herdeiros. artigo 1934. No silêncio do testamento, o cumprimento dos legados incumbe aos herdeiros e, não os havendo, aos legatários na proporção do que herdaram. Parágrafo único. O encargo estabelecido neste artigo, não havendo disposição testamentária, em contrário, caberá ao herdeiro ou legatário incumbido pelo testador da execução do legado. Quando indicados mais de um, os onerados dividirão entre si o ônus na proporção do que recebam da herança. Artigo 1935. Se algum legado consistir em coisa pertencente a herdeiro ou legatário, artigo 1933, só a ele incumbirá cumpri-lo, com regresso contra os corredeiros, pela cota de cada um, salvo seu contrário expressamente dispôs o testador. Artigo 1936. As despesas e os riscos da entrega do legado correm à conta do legatário, se não dispuser adversamente o testador. artigo 1937. A coisa alegada entregar-se-á com seus acessórios do lugar e estado em que se achava ao falecer o testador, passando ao legatário com todos os encargos que a onerarem. artigo 1938. Nos legados com encargo, aplica-se ao legatário o disposto neste código quanto às doações de igual natureza. Sessão 3 da caducidade dos legados artigo 1939. Caducará o legado inciso 1 se depois do testamento o testador modificar a coisa legada ao ponto de já não ter a forma nele caber a denominação que possuía. inciso 2 se o testador qualquer título alienar no todo ou em parte a coisa legada. Neste caso, caducará até onde ela deixou de pertencer ao testador. Inciso 3 se a coisa perecer ou foi evicta vivo ou morto o testador sem culpa do herdeiro ou legatário incumbindo do seu cumprimento. Inciso 4 se o legatário foi excluído da sujeção nos termos do artigo 1815. Inciso 5 se o legatário falecer antes do testador. Artigo 1940 se o legado for de duas ou mais coisas alternativamente e alguma delas perecerem subsistirá contra as restantes perecendo parte de uma valerá contra o seu remanescente o legado. Música Música Obrigado.